Ei, posso dormir, cego, vem, posso Acorda, óleo, com você Tô com uma cor, tô aqui, primo Da minha saída, que não me morro Meu lugar, pararará Quando eu na dor, tô ficando esperto Eu já não sei se isso tudo é certo Eu só sei que vou recortençar, pararará Doer, doer, e agora? Nem pensar Chorei, chorei, agora não choro mais Tô com uma água que passe Não é motivo pra comemorar E se não fosse assim Eu já não sei se isso tudo é certo Ah, 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 ah Mas eu tô indo à dor Da minha vida se eu sinto à dor Mas o sorriso ajuda a melhorar Pararará E quando parece que eu tô indo à dor Não é motivo pra comemorar Eu já não sei se você